Graça e paz a você, meu irmão e minha irmã, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Adriano e estou aqui mais uma vez nesse canal a convidar você e a sua família a participar conosco do nosso grupo de oração Nossa Senhora do Cenáculo, renovação carismática católica que acontece todas as quinta-feira a partir das 19h30 com a Santa Missa na paróquia de Nossa Senhora Aquiropita, aqui em São Paulo, no bairro da Bela Vista. E nessa próxima quinta-feira, com o tema Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja. Meu irmão, minha irmã, venha conosco. O Senhor quer abrir os seus olhos, não só os seus olhos físicos, mas os seus olhos da alma, do Espírito. Venha viver conosco um novo Pentecoste para uma nova evangelização. Esperamos você. Que Deus te abençoe. E que Nossa Senhora do Cenáculo tecida sobre você o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.